Minha saudação ao povo de Iraí. Eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Dilma. Quero manifestar o meu apoio à candidatura do companheiro Volmiro Bielski para prefeito e do Mano Borges para vice. A coligação União Iraí para Todos tem o firme propósito em desenvolver a agricultura local, apoiando e desenvolvendo mais programas através de incentivos à agricultura familiar, no que se refere a bovinocultura e a bacia leiteira, a produção de grãos e a fruticultura, bem como a suinocultura e a avicultura, atividades que geram renda e desenvolvimento local. Atividades estas que são apoiadas pelo governo federal. Por isso, dia 7, vote Volmiro Bielski, prefeito. Legenda Adriana Zanotto